Primeiro se chamava Prainha, depois Largo da Conceição, Largo do Teatro, Largo da Costa Pereira. Já foi Praça da Independência, mas só depois foi inaugurada com o nome definitivo de Praça Costa Pereira. E é nesse ano de 1928 que começa a nossa história. O busto em homenagem a José Fernandes da Costa Pereira Jr. só foi colocado ali em 1995, depois do lançamento do filme Costa Pereira, que aconteceu aqui mesmo. Doze anos depois, o filme é lançado em DVD. Costa Pereira, a história da cidade de Vitória, contada por uma praça. É um documentário que utiliza recursos de dramatização para contar a história da cidade, passando por diversas figuras folclóricas que mais parecem personagens inventados, e outros fatos bastante reais. A versão em DVD ganhou novas cores e um novo tratamento sonoro, além da inclusão de trechos com imagens de Vitória na década de 50. Mesmo sem ter vivido tudo o que aconteceu no filme, a personagem de Costa Pereira acompanha o que acontece de perto, mas sem interferir. Até porque ele morreu bem antes de quando essa história aconteceu, mas que agora é recontada para quem quiser ver. Espírito Santo, fui presidente das províncias do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aqui, me mortalizaram como presidente da Academia Espírito Santense de Letras, e me eternizaram como praça. Próximo posto a verão. A operação que a cidade tem uma experiência para recontar para quem quiser ver, e mina que é a状片 de jetsha, eu tenho sempre 있어요. Paz, eu tenho só編 do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, Obrigado.